meu amigo minha amiga você aquela pessoa quer ser um sapateiro quer ser uma sapateira não sei você pode ser uma pessoa comum uma pessoa que de repente sei lá quer aprender a colar seu calçado hoje nós não vamos mostrar tem outros vídeos você pode procurar na nossa lista tem outros vídeos sobre colagem tem cola forte tem cola pvc tem um monte de coisa interessante hoje nós vamos fazer já ouviu falar que em casa de ferreiro espeta de pau é em casa de ferreiro espeta de pau aí o que acontece veja você aqui que nós temos um uma botinha um tênis meio escangalhado meio estragado sabe o seguinte se eu for jogá lo fora aí eu não tô fazendo alguma coisa de bom para a minha profissão não é verdade porque essas pessoas podem jogar fora olha que tá aqui aquela abençoada a colinha da discórdia colinha de ciano crilato é que deve estar escrito aqui em algum lugar não importa essa é aquela cola cola que às vezes as pessoas são perdoáveis elas são perdoáveis tem gente que não sei deve ser algum não sei exatamente qual o problema mas ó se você reparar tá até saindo fumaça toma cuidado quando começa a sair fumaça assim é porque pode pegar fogo aqui ó esse calçado aqui ele tá bagunçado ele tá mas é que é confortável eu igual o meu cliente igual a minha cliente eu quero conservar o meu calçado e aí o que acontece eu tive gente essa semana que não sei com quem que imaginou que tava falando colocou mentiroso é mentira porque não cola hora gente por favor a minha resposta foi educada foi sabe porque tem gente que fala minha educação depende da sua não a minha não a minha dependeu muito do que meus pais me deram até hoje se eu chegar pra eles se você reclamar da minha educação eles vão me chamar na responsabilidade sabe por quê porque a minha educação ela se baseia no que eu aprendi o jeito que eu colo o sapato se baseia no que eu aprendi se eu digo pra você meu amigo eu digo pra você minha amiga que essa cola cola todos os sapatos aí eu estaria mentindo aí eu seria igual as outras pessoas porque eu estaria mentindo quando eu digo pra você cara não cola nenhum sapato é mentira ou ignorância 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 no sentido assim sabe quando você ainda não conhece você ignora você não sabe isso não é um grande pecado não isso acontece com muita gente às vezes tem um monte de coisa na vida que eu ainda não sei mas a gente vai aprender agora eu vou colocar de volta o meu certo vou até amarrar nós estamos com o tempo não estamos ah nós estamos 3 minutos 35 segundos estamos com o tempo gente isso daqui ó esse calçado aqui não é meu não tá isso aqui é do meu cliente ele é um calçado do meu cliente um calçado que sem a menor sombra de dúvida eu vou colar com a colinha de cianucrilato e eu vou entregar pra ele e não vai haver reclamação gente não adianta se alguém te fala que isso não cola se realmente não colar se por favor como é que eu estaria mostrando aqui pra você isso sabe é é uma observação simples tá é simples se não colar se a sapataria é tem uma tem páginas páginas nas quais as pessoas poderiam reclamar será que nunca reclamaram já reclamaram de várias coisas mas eu digo pra você os cães ladram mas a carruagem passa se alguém disser pra você que isso aqui ó é mentira é complicado porque você tá vendo aqui se você sabe é vem gente de goiânia vem gente do paraná vem gente do interior de são paulo vem gente de outros bairros daqui de são paulo que vem aqui aprender e aí o que eu faço eu ensino a cola de cianucrilato ela serve para colar algumas coisas eu prometo esse daqui vai ser o penúltimo vídeo o último vídeo sobre colinha de cianucrilato o próximo vai ser quando o fabricante me responder porque é o seguinte é tem um monte de gente que diz mesmo ter um par de sapatos desenhado na embalagem as pessoas dizem não serve para colar sapatos serve para quem então é mentira é igual o pessoal que fala da daquela da maior emissora de televisão do brasil aquela mais assistida aquela que tem mais qualidade tem um monte de gente que fala que aquilo é lixo que não presta é igual a sacola aqui se a sacola não prestar sou aqui é na academia na universidade as pessoas chamam de empirismo porque é uma prova empírica concreta e total do que eu estou dizendo estou dizendo para você que isso daqui cola eu não sei quanto tempo ainda vai durar esse pé de sapato aqui tomara que dure bastante né para não ter que comprar outro não cedo mas gente esse tênis está colado tá vou pegar vou acelerar um pouco olá meus amigos estou aqui pra falar de uma coisa séria com vocês vim pedir pra vocês que assistam nossos vídeos no canal curso de sapateiros de reparo inscreva-se no nosso canal também pra ficar por dentro das novidades curta nossos vídeos compartilhe nossos vídeos envie seu elogio ou crítica mas seja gentil pois dá trabalho pra fazer dá trabalho meu filho corta pra mim um bom dia a todos agora você meu amigo você minha amiga você que duvida você que não acredita você que acha eu nunca disse que você pode colar todos os calçados com essa cola eu nunca disse isso mas você pode colar alguns sapatos de couro com essa cola você pode você pode colar tênis eu desafio você eu desafio você de qualquer bairro daqui de são paulo de qualquer cidade do estado de são paulo de qualquer cidade do país venha cá diante das câmaras ah não hoje em dia se fala câmera câmera igual o americano o inglês então diante das câmeras eu te desafio vir aqui provar que eu sou um mentiroso que eu estou mentindo eu vou até continuar aqui sabe por que? porque gente eu sei poucas coisas na vida mas se eu tenho certeza de alguma coisa aí não adianta não importa a pessoa falar eu tenho 274.714 anos que eu conserto sapato ah ele é tão tonto porque só pode colar se tiver prensa gente eu tenho 3 prensas aqui tem prensa canhão tem sorveteira tem prensa daquela de bancada só eu não estou fabricando calçado então eu não uso as prensas aliás aquele nosso amigo que fabrica rasteirinhas a ideia dele de prensa é muito boa eu estou é que eu ainda não tive tempo eu vou dar uma vou dar uma trabalhada naquilo gostei muito da ideia aquele sim é uma pessoa humilde uma pessoa inteligente que perfeitamente sabe o que está fazendo ele eu sei que ele já recebeu também frases mal criadas mal educadas eu deixo eu não tiro não eu não bloqueio não por enquanto as pessoas estão dizendo o que querem só que o que acontece quem me defende sabe não sou eu são pessoas inteligentes que percebem que eu não sou obrigado a fazer nem isso aqui aliás aqui eu estou fazendo porque olha eu não vou deixar sair fumaça mas se bobear começa a sair fumaça porque o material aqui é poroso qualquer dia desse eu faço se você tiver na sua casa pega um pedacinho de algodão se você tiver dessa cola não adianta daquelas das virraguinhas não sabe isso daqui não isso daqui não isso daqui é coisa fraca não estou nem mostrando porque eu não tenho nada contra esse fabricante essa aí ela serve para você usar na sua casa não na oficina na oficina de sapateiro não deixa nem entrar não deixa nem passar na porta tá gente ó um enorme abraço um abraço carinhoso forte mesmo para as pessoas maravilhosas que mandam comentários sabe comentários maravilhosos eu fico muito satisfeito fico feliz de verdade é tenho pena das outras pessoas mas até aí eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de aprender eu estou aqui aprendendo certo então ó se você acha que ainda pode tem alguma coisa para reclamar reclama se você tem dúvida muita gente que tem dúvida pega escreve no nosso whatsapp é nós não vendemos material por enquanto nós não vendemos nós divulgamos alguns se você quer comprar algum material aqui de são paulo é tem algumas alguns planecedores que mandam para a sua cidade então pega escreve no nosso whatsapp escreve nos comentários se você é daquelas pessoas bacanas que querem elogiar muito obrigado forte abraço sucesso para você que acredita em você eu acredito em mim ó você acha que eu não vou para casa com meu não sei isso aqui é uma bota tem gente que chama de bota mas é um tênis falou tchau abração hein tchau